Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou explicar para você o que você deve fazer se o seu cão não quer comer ração. Então fica comigo aí até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para você não perder nenhum vídeo meu. Deixe seu like, que é muito importante para mim. Antigamente, os cães eles viviam nas florestas e eles viviam em grupos, em matilha. E nessa matilha tinha um líder. Eles caçavam o seu próprio alimento e o alimento não ficava exposto ali para ele o dia inteiro. Com o passar do tempo, os cães eles começaram a conviver muito com seres humanos, a ser domesticados. E hoje os cães vivem em nossos lares. Na nossa casa, o cão ele vê as pessoas como sua matilha. Não que ele nos vê como cães, mas eles nos veem como companheiros de lida. Então, na sua casa, ele precisa identificar um líder. Se ele não acha esse líder, o cão vai fazer o que bem entender. Ele vai fazer o que ele quer. Primeiramente, então, o que você deve fazer se o seu cão não quer comer ração? Primeiramente, definir o alimento dele. Ele come só ração? Ou você dá petiscos, frutas para ele nos intervalos entre as rações? Gente, o que acontece? O cão, se ele recebe outro alimento, fora a ração, ele sempre vai ficar esperando o momento de você dar para ele um petisco, uma fruta, alguma outra coisa. Com certeza, ele vai trocar a ração por um petisco. Ele não é bobo. Então, o que você deve definir? Então, qual alimento eu vou dar para o meu animal? Se eu vou dar ração, eu vou dar somente a ração. E eu tenho que ter horário para isso. O cachorro, ele... Tudo tem que ter horário. A gente condiciona ele assim. Ele gosta disso. Então, você vai estabelecer o horário de alimentação do seu animal. Se for um adulto, a gente dá ração duas vezes ao dia. Se for filhote, o ideal será três vezes ao dia. Então, você vai colocar a ração oito da manhã ou nove da manhã, você vai escolher o horário. E aí, você vai fornecer de manhã a primeira alimentação dele. Se ele não comeu no momento que você colocou, você só vai deixar essa ração disposta durante quinze a vinte minutos. Se ele não comeu, você vai retirar e vai fornecer o alimento para ele só no próximo horário da alimentação dele. Então, só oito da noite ou nove da noite. Por que nós devemos deixar a ração exposta? Porque a ração exposta, ela perde o cheiro. E o animal é atraído pelo cheiro da ração. Se ela perdeu o cheiro, ele não vai comer. Outra coisa é que você pode atrair bichos, né? Para passar no animal... Bom, passar na ração do seu animal. E isso não é interessante. Então, deixa quinze a vinte minutos. Não comeu, retira. E forneça de novo, só no próximo horário. Não comeu de novo, no próximo horário? Retira. No outro dia, você vai fornecer para ele novamente. Agora, o que acontece muito é as pessoas falarem assim, Não, doutora, eu não consegui. Eu misturei uma cenoura, um frango ou uma fruta. Pronto. Gente, aí ferrou tudo. Porque se você misturou, você cedeu a chantagem do seu animal. E ele vai assimilar isso com uma prática normal. Você misturar algum alimento na ração para ele comer. Então, isso não pode acontecer. Se você... Se ele não comeu, não misture nada na alimentação... Na ração do seu cachorro. Beleza? Você vai simplesmente manter somente a ração. Então, você vai deixar lá. Vamos supor que ele não coma, né? No segundo dia também. No terceiro dia. Vai chegar uma hora, gente, que ele vai estar com tanta fome. Que ele vai comer e vai rapar a vasilha. E ele vai ver que você não cedeu. Ele vai pensar, nossa, ela não cedeu mesmo. E vai ver que você é a líder. Você que escolhe o que ele come, a hora que ele come, não é ele que manda na casa, que escolhe o que come. Outra coisa, gente, quando você for dar a ração para o seu animal, é você dar ela em um lugar mais calmo, tá bom? Sem distrações. Para ele poder comer tranquilo. Agora, é importante também você saber. Será que ele não está comendo por manha mesmo? Ou por algum outro motivo. Um estresse, ou porque está muito calor, ou você mudou o animal de ambiente, você viajou com ele. É normal quando o animal muda de ambiente, ele ficar um dia sem comer mesmo, até ele se adaptar, até ele se sentir seguro. Ou se é uma doença. Gente, a doença nunca vem acompanhada somente de uma falta de apetite. Ela vai vir com algum outro sintoma. Então, você pode ter uma diarreia, um vômito, uma febre, um animal ali prostrado, muito quieto. Você chama ele para sair e não quer. Você, ele para de andar atrás de você, só fica dormindo. Aí sim. Aí você deve se preocupar. Se tiver esses sintomas, levar ele no seu veterinário de confiança para estar fazendo o check-up. Fora isso, gente, não preocupa. Se ele estiver brincando, você chama para passear e ele vai, você vai comer alguma coisa e ele vai para perto de você esperando ganhar um petisco. Aí mesmo você vê que ele não tem nada. É porque ele não quer comer a ração. Então, o importante é você não ceder a chantagem dele. Mantenha a ração no mesmo horário sempre, num local tranquilo. E vai reparando, né? Se por acaso você notar, ele não quer comer mesmo, às vezes enjoou da ração, você pode trocar o sabor da ração dentro da mesma marca. Tá bom? Mas é isso, gente. O importante é você mostrar quem manda na sua casa e tudo vai voltar ao normal. A maioria dos problemas aí de desvio de comportamento, é tudo nós mesmos é que causamos isso, né? Porque nós, às vezes, a gente acostuma o nosso animal de forma errada. Então, cuidado com isso. O animal sabe muito bem como chantagear a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, não esqueça. E qualquer dúvida, deixe nos comentários para que eu possa estar te respondendo. Muito obrigada.